Nós recebemos um vídeo aqui no nosso WhatsApp. Ontem à noite, um morador do Jardim Santa Rita mandou uma bronca da rua Oséias Furtoso. Veja comigo. Boa noite, Fernando. Ó, tô fazendo um vídeo aqui à noite, tá? Do final da Oséias Furtoso aqui. Amanhã cedo eu vou sair pro trabalho e vou fazer outro vídeo. Tá um descaso isso aqui, tá? Ó, ó a escuridão que é esse aqui. Aí eu vou te mostrar aqui, ó. Tem um poste caído bem aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui, ó. E esse poste tá caído aqui já tem mais de dois meses já e ninguém fala nada. Ó, ó o poste caído aqui, ó. E olha a escuridão que é isso daqui. Isso aqui é uma pracinha que as pessoas usam pra caminhar, pra correr, pra andar com o cachorro aqui no condomínio, entendeu? E tá um descaso isso aqui. Tá aí, gente. Tô anotando aqui, rua Oséias Furtoso. Tô marcando aqui, Marquinho. Ó, mandei pro Marcelino lá da Londrina Iluminação. Qual é a bronca, gente? Vocês viram ali? E essa luz que aparece aqui é o farol do carro dele. Então imagina você passar de bicicleta ali, por exemplo, passar a pé nessa rua. Isso aqui é prato cheio pra bandidagem atacar crianças, atacar mulheres, idosos, adolescentes que voltam da escola, jovens que voltam. Não apareceu esses dias lá no Milton Gavete? Nós mostramos aqui um vídeo dos bandidos de moto roubando o celular à luz do dia. Imagina o que eles não fazem à noite. Já encaminhei aqui pro Marcelino lá da Londrina Iluminação. E nós recebemos vídeos também de ontem à noite no plantão lá do PA do Jardim Leonor. Tava um caos aquilo lá. Gente passando mal. Roda os vídeos aí, por gentileza. Olha só. O PA do Leonor tava lotado, cheinho. Muita gente reclamando de dor. Um calor desgramado. Pessoas dizendo, inclusive, que tinha gente convulsionando ali. A gente tem até um vídeo de um outro cidadão. Olha as imagens feitas de fora, mostrando que até do lado externo da unidade tinha gente esperando pra ser atendida. Nós não conseguimos ontem à noite falar com a Secretaria de Saúde. Isso aí tá com cara de excesso de demanda. E a gente não conseguiu apurar se faltava médico ou não no PA do Jardim Leonor. Então, essa é a outra situação que nós vamos também aportar. Uma pessoa convulsionando, deitada, rolando de cólica, de dor ontem. Eu não vou nem colocar aquele vídeo lá, porque ele é muito forte. Mas eu recebi. Esse vídeo nosso, o Robertinho Pérez também recebeu, mandou pra gente. Uma pessoa convulsionando ali no chão, do lado externo da unidade. Quer dizer, uma cena deprimente. A saúde de Londrina tá boa? A saúde de Londrina tá uma maravilha, como a gente tá vendo em umas propagandas aí? Ou tá desse jeito? A realidade nua e crua é essa aqui? Estamos em época de campanha, minha gente. Quem é que tem proposta pra resolver esse tipo de problema? Eu vou mostrar pra vocês agora umas fotos e vídeos que nós fizemos numa reportagem de um terreno ali na Zona Leste, perto dos Pioneiros ali. Na verdade, esse terreno aqui, ele fica de fundo com a UPA, que tá sendo construída lá nos Pioneiros. Lá na Zona Leste. Põe as imagens aí, Marquinho. Olha só. Tem esses carros abandonados, inclusive com adesivos da CMTU. E olha lá, ó. Estrada dos Pioneiros, Chácara, Santa Casa. Isso aqui não tem nada a ver com a Santa Casa. Santa Casa faz 20 anos que já vendeu isso aqui. É um lixo. Esse terreno é um lixo. A CMTU me falou que é um terreno particular, mas ela ainda não fez o que tem que fazer. Não fez o serviço necessário pra autuar, pra notificar, pra que o indivíduo limpe. Isso aí é um lixão a céu aberto. Nós fizemos uma reportagem lá recentemente e agora veio a resposta da CMTU. Dá uma olhada. Parece uma reciclagem clandestina. O Neto Almeida, que é o presidente da CMTU, disse que, no caso dos veículos, ainda tem um prazo de recurso. Eles não podem recolher definitivamente. Imagina, uma sucata dessa, um lixo desse, foco de dengue pra todo lado, ainda tem que dar prazo pros responsáveis por isso aí. Vocês acham que esses caras vão recorrer de alguma coisa pra ficar com esse lixo aqui? É claro que não. É perda de tempo. Recolhe isso aí, guincha isso, tira isso daí, que tá incomodando os moradores. É foco de dengue pra tudo. Olha a calçada, ó. O pessoal passa na calçada aqui, é um movimento. Fica ali perto do Max, Pioneiros, tem um conjunto de predinhos ali na frente. Entendeu? É uma desgrana isso daí. Tá? E por isso, esse assunto é mais complexo, porque é um terreno particular. Mas a CMTU tá em cima, eu acionei o Neto Almeida pra trazer pra gente uma resposta disso. Tá legal? Gente!